Bem que você me avisou, hein? E se meu coração é seu, o problema é meu Eu sofro com problema, choro pelo problema E depois vejo o problema e vou vivendo esse dilema Eu sofro com problema, choro pelo problema E depois vejo o problema e vou vivendo esse dilema Eu sofro com problema, choro pelo problema E depois vejo o problema e vou vivendo esse dilema Eu sofro com problema, choro pelo problema E depois vejo o problema e vou vivendo esse dilema Ei, quem gosta do problema aí? Lembra que eu falei que ia te esquecer e você disse que era conversa? Pois é, você tava certo e disse que seu beijo era o mais gostoso E que meu corpo não encaixaria com o outro Acertou de novo e disse que meu coração é seu O problema é meu Eu sofro com problema, choro pelo problema E depois vejo o problema e vou vivendo esse dilema Eu sofro com problema, choro pelo problema E depois vejo o problema e vou vivendo esse dilema Eu sofro com problema, choro pelo problema E depois vejo o problema e vou vivendo esse dilema Eu sofro com problema, choro pelo problema E depois vejo o problema e vou vivendo esse dilema Ah, 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 ah Amém.